Eu vou mostrar para vocês um pé que está em extinção, que é a gabiroba. Tudo isso aí que está atrás de mim, vocês vão ver que maravilha. É tida essa casca dura, a árvore da casca dura. É um fruto maravilhoso. É tido como a farmácia da natureza. Olha aí, tudo isso aqui é um pé que está deitando para cá, da gabiroba. As pessoas não conhecem. Ela tem um jeitinho da pitanga, mas não é, nem da acerola. Mas não é. É a maravilhosa gabiroba. Isso aqui quando está maduro, a maritaca não acaba com tudo. O galho dela. As folhas dela. É um santo remédio. Nós, como eu vou gravar uma sequência de vídeos com vários pés que temos em uma fazenda aqui próximo. Vamos ver se lá vai estar madurinha, né? É uma delícia. Aqui já basta. Nós estamos aqui diante de um pé de gabiroba. Essa fruta lisa, gabiroba verde. Antes da florada, antes da frutificação, ela dá uma florada linda. Infelizmente, esse pé está caído. Aqui tínhamos quatro pés. Hoje, só tem esse. Ela lembra um pouco a pitanga, a cerola. Mas é a gabiroba do cerrado. Lisa. Vende. É uma farmácia. Da natureza fantástica. Tudo se aproveita. As folhas. Aos ramos. O fruto. Fantástico. Infelizmente, está sim mal a cuidar, abandonar. E ela está caída em uma parte para o lado da calçada do município. Mas, em breve, estarei mostrando mais pés. Já está agendado para fazer uma gravação com vários pés. Espero encontrá-las maduras e muito bem cuidadas. Gabiroba do campo. É uma árvore. Um arbusto. Que é genuinamente brasileiro. E que é uma benção. Dá um Google aí para vocês virarem. A extensão da riqueza medicinal que ela é. Gabiroba do campo. Do cerrado. Fica aqui essas imagens. Pois é, família Torreira. Olha só a raridade. Um pé de Gabiroba. Aqui, nesse terreno, tínhamos quatro pés. Mas, infelizmente, morreram. As maritacas também. É que está verde ainda. Estão verdes. Está vendo? Cascadura. É uma árvore. Guarani também. É uma farmácia. É uma farmácia. Isso aqui. Da natureza. Então, eu vou colocar esse vídeo para vocês. De um pé de Gabiroba. Mas, em seguida, nós vamos gravar vários pés que já estão agendados para que a gente possa mostrar para vocês. Não sei se lá vai estar maduro. Agora é a época de dezembro. Vai entrar em dezembro é a época dela. Mas aqui, a maritaca, quando teria que forrar o pé, tampar o pé, botar um espantalho. Olha por dentro. O pé está sentido, realmente. Está muito mal cuidado. Está tipo abandonado. Olha aí. Gabiroba. Cerrado, né? É do cerrado. A região aqui tinha muito. Nós saímos, quando era criança, quando era criança eu saía para procurar. Para curtir a Gabinola. Fantástico. É uma farmácia ambulante da natureza. O pé está vindo para cima da calçada, né? É um terreno de uma grande casa que está... Meio abandonado. Então fica aqui registrado essas imagens. Com o pé de Gabiroba. Para você. Vamos ver uma aqui bem legal para você. Não tem nenhuma madura. Mas, em breve, vocês vão vê-las maduras. Isso aqui é um santo remédio. Vocês googam aí para ver a extensão da riqueza desta fruta. Que realmente está em extinção também. Ela é imensa. Só que ela está caída para cá. Olha aqui por dentro. Está secando, né? Aqui tinha mais uma. Que secou. Certo? Eram quatro pés. Praticamente, nós temos um. Praticamente, nós temos um. Eram quatro pés. OK, pronto. Obrigado.